Olá, meus amigos, eu sou o vereador Marcão da Academia. Venho aqui desejar um Feliz Natal para você, para toda a sua família. Natal em que a gente comemora o nascimento do Menino Jesus. Um momento de confraternização, de fraternidade, de paz e também um momento de perdão. Se a gente tem que perdoar alguém, esse é o momento que a gente tem que fazer. E também quero desejar para vocês um lindo ano novo, um 2020 repleto de saúde, trabalho, paz. É isso, é o votos do seu amigo, o vereador Marcão da Academia.